A polícia acaba de estourar um cativeiro utilizado pelo PCC, uma facção criminosa impiedosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo e de outros estados. Um homem foi salvo agora há pouco, o comandante Hamilton já está sobrevoando o local e com absoluta exclusividade está o Vinícius Costa agora, exatamente no local onde a Polícia Civil da Zona Leste acaba de fazer um excelente trabalho. Vinícius, é você, fica à vontade. Bate, a gente está dentro, permanece aqui dentro dessa casa utilizada como cativeiro e a gente percebe o local completamente insalubre e o pior, sem nem uma geladeira, nada que possa armazenar alimento aqui dentro, ou seja, a gente não consegue nem imaginar as condições em que essa vítima foi mantida aqui dentro. Os policiais tinham pouquíssimas informações para chegar até aqui, basicamente duas informações que foram definitivas para que essa operação desse certo. Que essa casa ficava dentro da comunidade, mas além disso tinham duas características, o telhado azul, que a gente consegue ver aqui as telhas, e uma antena parabólica. Basicamente isso, muito pouco para nós, mas o suficiente para que a equipe da Polícia Civil pudesse chegar até aqui e encontrar, inclusive, o homem que fazia essa segurança. O que se tem de informações é de que esse tribunal do crime é uma prática muito comum em diversas comunidades, principalmente na região da Grande São Paulo, onde os criminosos julgam, torturam e usam métodos criminosos exatamente para resolver disputas com desavenças pessoais, desavenças comerciais, no caso do tráfico de drogas, e, teoricamente, fazer uma justiça própria, a própria lei do crime. Nesse caso, a vítima tinha uma acusação de assédio sexual, e esse assédio sexual seria justamente contra uma sobrinha dele, uma jovem, aproximadamente 17 anos, e teria sido vítima de uma tentativa, de uma postura indevida considerada pelos criminosos. E quem vai explicar isso um pouquinho melhor para nós é o delegado doutor Carlos da Cunha. Daqui a pouco ele vem aqui, ele conversa com a gente, ele está terminando de organizar a papelada sobre essa operação. E esse ambiente aqui foi o designado pelo crime organizado, essa casa foi designada pelo crime organizado para que o homem fosse mantido, até que os próprios criminosos definissem o futuro dele. Provavelmente, a morte, já que, segundo informações levantadas pela polícia, seria executado nesta noite. O doutor Carlos Cunha, que comandou essa operação, está aqui com a gente. Doutor, obrigado por conversar conosco. A gente estava explicando exatamente para o telespectador o que foi a dificuldade para se chegar até esse ponto, com pouquíssimas informações. O que vocês encontraram quando chegaram aqui nessa casa? Aqui, nós tínhamos um cativeiro, um cativeiro do Tribunal do Crime, do Crime Organizado. Tinha a vítima, que estava amarrada, ia ser julgada hoje à noite e provavelmente ia ser morta. E um carcereiro, que é um membro também do Crime Organizado, e ele estava guardando essa pessoa, recebendo 200 reais a cada 12 horas de trabalho. A gente tinha informação, aqui tem um telhadinho azul, a gente tinha um telhadinho azul e uma parabólica junto. Então, a gente rodou, achou, cercamos, demos uma ouvida e escutamos o barulho. A hora que estourou a porta, a vítima já começou a chorar, graças a Deus que vocês chegaram, e a gente efetou a prisão. Um homem foi preso, né, doutor? Mas há envolvimento de mais pessoas? Havia mais pessoas aqui nesse cativeiro? Não, sem dúvida. Isso aqui é o que eles chamam de Tribunal do Crime. Então, assim, ontem a vítima foi arrebatada por três pessoas. E, com certeza, eles estavam aqui nas imediações e fugiram com a chegada da polícia. Só que o carcereiro não conseguiu fugir porque ele estava trancado para dentro. Então, quando a gente chegou no barraco, ele não conseguiu fugir. A investigação vai continuar para chegar no mandante, né? Nós efetuamos a prisão do Jagunço recentemente. Acreditamos muito que tenha o envolvimento dele ainda como líder, dando ordens até de dentro do presídio. E tem alguém aqui fora cumprindo essas ordens, que seria a pessoa responsável por ter mandado, né, sequestrar esse cidadão e tentar executá-lo. Uma coisa que cabe esclarecer é que a acusação é de que o cidadão, que é um trabalhador, um cabeleireiro, ele teria assediado uma menina que é namorada de um outro traficante. Então, assim, ele ia ser morto porque, em tese, ele olhou, não sei se falou alguma coisa, para a mulher, uma namorada de um criminoso. Muito obrigado, doutor, pela gentileza, pelas informações e pelo trabalho que foi feito aqui. É importante a gente reforçar a questão dessa prática criminosa do Tribunal do Crime. Como a gente percebeu, aqui dentro dessa casa não há a menor condição de se manter uma pessoa, é uma situação insalubre, o mau cheiro aqui dentro é muito forte, e não há nem sinal de que essa vítima tenha recebido algum tipo de alimentação durante esse período, apesar do período ter sido curto, mas a ideia do Tribunal do Crime também é torturar psicologicamente, inclusive, essas vítimas, viu, Bate? Aproveita, Vinícius, que você está perto do doutor Carlos da Cunha, parabeniza também meu nome e todos os brasileiros que agora estão descobrindo esse trabalho importante que acaba de ser realizado aí na Zona Leste. Pede para ele contar, por favor, onde estava a vítima, como que era a dinâmica, onde estava o cativeiro, se ele seria executado exatamente dentro dessa casa. Veja se o doutor Carlos pode passar mais informações para a gente, por favor. Aí o doutor... Doutor, pedi uma gentileza aqui, até por ser uma situação inusitada, a gente encontra aqui o cativeiro recém-estourado por vocês, queria pedir uma gentileza, se você pudesse explicar melhor para nós a situação em que a vítima foi encontrada aqui. Por favor, para o telespectador entender um pouquinho melhor. Quando vocês chegaram, foi exatamente por aqui. A gente veio por aqui, viemos por aqui. Mostrar a localização aqui, ó. A informação que nós tínhamos era de um telhadinho azul grudado numa parabólica. Então, a comunidade é bem grande, tem muitos barracos. E depois de duas horas, nós localizamos isso aqui. E a gente seguiu, cercou essa porta. Que é uma viela. Em quatro policiais nós cercamos aqui. E escutamos duas pessoas conversando aqui dentro. E a informação batia, estouramos o cativeiro, chutamos a porta. Chegou a ter algum disparo, doutor? Não, não, não. Sem disparo e sem reação. Sem disparo e sem reação. Anunciamos à polícia, né? Desse lado aqui, ó, nessa cama, estava o carcereiro aqui. Tem cigarro ali, ó. Ele ia ter consumido cigarro, bebida, né? Ele estava nessa cama, comida, sanduíche, ó. Um banheiro ali no fundo. Agora, doutor, foi... Ele está sendo preso em flagrante por sequestro. E aqui na cama, onde está tudo bagunçado, estava a vítima. Doutor Carlos Cunha acompanha... Já realizou várias prisões ligadas ao crime organizado. Doutor, o senhor comentou da vítima aqui nessa cama. Ele estava amarrado? Em situação que ele estava... Ele não estava amarrado para trás. Ele estava sentado aqui no canto com uma touca, um boneco na cabeça, máscara preta, só o olho aparecendo, a roupa toda preta, meio que escondida aqui no canto. Então, na hora que a gente estourou ali, que o outro se rendeu, já colocou a mão para o alto, ele daqui, ele começou... Eu achei, não sabia se ele era vítima ou não. Eu que vim para cá. Eu enquadrei ele, conversei, falei, 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 e mandei os policiais perguntarem para o outro se ele era vítima. Aí, meus policiais perguntaram para o outro, ele está sequestrado? O outro falou, tá, ele está sequestrado, ele é a vítima. Aí, eu comecei a tratar ele como vítima e liberei. Chama a atenção da gente, doutor, que é um ambiente insalubre, um mau cheiro, e tudo jogado, espalhado, roupa, tudo. Cativeiro, eu já trabalhei na delegacia de sequestro, já pegamos outros casos de tribunal do crime, os cativeiros são locais assim, camisa para não entrar luz, está vendo? Umidade, uma cama, um local, cigarro, é isso. A gente comentou também a questão da tortura psicológica. Ele estava chegando em casa, foi arrebatado, vendado, ele não sabia em que favela ele estava, foi levado para um lugar que ele não sabia onde é. A família dele foi cientificada de que ele ia ser julgado, a família foi proibida de sair de casa, eles estão lá proibidos de sair de casa, e hoje à noite, eles iam trazer algum membro da família para participar do julgamento ainda. O julgamento, nesses casos, na prática, significa uma sentença pré-determinada. Na prática, ele ia falar, você vai morrer, iam matar ele hoje à noite. O senhor comentou também, doutor, a questão do Jagunço, que é ligado ao crime organizado, foi preso, o senhor acompanhou, inclusive, duas operações, uma delas efetiva com a prisão dele, que é o Islã Ramos Ferreira, foi aproximadamente dois meses, dois meses e meio. Quem é esse homem? De quem a gente está falando, doutor? O Jagunço é um criminoso extremamente perigoso e violento, foi preso há dois meses, nossa equipe prendeu ele, o Islã, e assim, ele era o líder do tribunal do crime da Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste, o crime organizado tem esse órgão, que eles acreditam que tem o direito de julgar as pessoas, naquilo que eles acreditam que é crime, e a pena é morte. Então, esse tribunal do crime, ele era comandado pelo Jagunço. Só que, mesmo após a prisão do Jagunço, nós temos informações na nossa investigação que afirmam que ele continua dando determinações para alguns membros da quadrilha dele que ainda estão soltos. O Jagunço, ele não agia sozinho. Ele tem uma quadrilha por trás. Nós estamos investigando, só que, assim, na data de hoje, nós tínhamos informação de que essa quadrilha do Jagunço, que ainda está atuando no tribunal do crime da Zona Leste, eles tinham sequestrado uma pessoa por assédio e iriam executar. E, a partir dessa informação, nós viemos aqui para a comunidade com duas informações, telhado azul e antena parabólica. Sem entrar no mérito, doutor, da questão do assédio ter sido cometido ou não, isso não cabe a nós, mas muita gente, quando ouve essa informação, tem a seguinte ideia. Bom, se cometer o assédio, tem que pagar mesmo, tem que ser julgado mesmo, mas não é dessa forma. Por que não é esse tipo de crime? Por que não é essa forma de agir contra uma suposta vítima ou um suposto assediador? Nós não temos pena de morte no Brasil. O crime organizado não é o Estado e não tem direito de julgamento. Nós vivemos um Estado democrático de direito. E, assim, a parte que eu fico mais chateado são as pessoas da sociedade que acham que há pedofilia ou até crimes que têm que ser julgados com firmeza pela justiça. Então, assim, um pedófilo, um estuprador, ele tem que pagar 10, 15 anos de cadeia. Tem que ir para a cadeia. Só que a nossa lei, ele tem que ir para a cadeia. Então, quem acha que o tribunal do crime é bonzinho, entenda o seguinte. Ao invés dele ir para a cadeia, ele é sequestrado, ninguém fala para onde vai, muitas vezes a família nunca mais vê, ele ia ser executado aqui, ele ia ser morto aqui. Depois de morto, ele ia ser enterrado num cemitério clandestino. Há um mês atrás, nós localizamos um cemitério clandestino com três corpos. inclusive, só para complementar, esses três corpos, o Jagunço já está respondendo três inquéritos de homicídio, um para cada corpo. Porque nós conseguimos comprovar que ele tinha link direto com aquelas pessoas mortas. Então, voltando nesse caso, a partir daí, eles iam pegar esse cidadão, iam matar ele, enterrar no cemitério, e a família ia fazer um BO de desaparecimento. Eu bato muito nessa tecla. Então, a família passar o resto da vida sem saber como morreu, aonde foi enterrado, como foi julgado, nada. Então, assim, isso passa do limite do desumano. Então, praticou estupro, praticou assédio, ou praticou pedofilia, prisão, pena, cumpre a pena, depois tem uma oportunidade de se curar e de ser ressocializado, se for o caso. Agora, a gente achar bonito ou achar que o crime organizado pode julgar e matar, isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Além disso, a margem de... a possibilidade de erro, né? Informação de um assediador, talvez não seja bem apurada, não seja verdadeira, existe assim... É, 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 com certeza. Assim, eles nem... é um julgamento sumário, sem prova, sem processo. Se eles errarem, a pessoa morreu e não tem volta. Então, assim, é um detalhe importantíssimo que você comentou. Além de tudo isso, ainda tem a possibilidade de erro. Muito obrigado, doutor, pela explicação, por esclarecer para nós exatamente o que aconteceu aqui. Para a gente encerrar, Luiz Bate, só reforçando, neste pequeno espaço aqui, havia uma vítima predestinada a ser morta nesta noite e um segurança que prestava aqui, pelo menos, a segurança para que ele não fugisse deste local. Ainda bem que a Polícia Civil entrou e, pelo menos, conseguiu salvar essa vida, né? Ô, Vinícius, excelente a sua participação, excelente o trabalho da Polícia também. Eu volto já com você. Vem para mim, por favor. Bate essa equipe da Polícia Civil que fez a operação aqui do cativeiro, acompanhou e monitorou ali o movimento na comunidade, Vila Iocuné, na Zona Leste de São Paulo, e, ao mesmo tempo, acabou identificando traficantes que estavam agindo nessa região. A gente sabe que tem muita família, muita gente boa que mora na comunidade, a maior, 99%, mas os criminosos se aproveitam disso e, olha só, aí os policiais acabaram prendendo dois homens, dois jovens, na verdade, que vendiam drogas aqui, próximo ao ponto do cativeiro. E é aquela história, né? Uma cajadada só e os policiais encontraram o depósito onde as drogas eram escondidas. Fica bem aqui, próximo ao ponto do cativeiro, ficava, essa caixa de papelão ficava dentro ali do córrego, praticamente, quase na água, protegida pelo plástico, pela mochila, mas ficava escondida. E o que os policiais, nesse primeiro momento, os investigadores acabaram identificando aqui, foram porções de cocaína, maconha, aqui tem vidros que a gente vê que são utilizados para venda de lança-perfume, para embalar a lança-perfume. Está aqui o doutor Carlos da Cui, que pode explicar melhor para nós o que é isso aí. É a segunda vez que a gente pega esse barraco de drogas nessa favela e, pelo jeito, vende muito lança-perfume aqui. E é fabricado aqui mesmo. Então, eles têm matéria-prima, fabricam e invasam, colocam o lança-perfume dentro desse vidrinho e a molecada usa isso aí na balada e acha que não está correndo risco de vida. Tem muito vidrinho aqui. Isso aqui seria a venda. A balada, a gente está falando do pancadão, do baile funk, é isso? Como? A gente está falando do baile funk, do pancadão. Isso, aqui dentro também tem uma torre ali que ia ter um baile funk dentro da favela e é onde isso aí é consumido. O que mais tem nessa corinha? Aqui é lança-perfume pronto já, tá? Lança-perfume pronto. Bastante maconha, vários tamanhos, maconha, pronto para venda também. Conseguem ver aqui, Os papados cuidavam desse ponto, né? Isso, tem três pontos de venda aqui nessa favela, né? Eles estavam cuidando desse ponto, foram presos e a gente achou a carga deles, que essa carga aqui é para durar até 24 horas. Esses jovens estavam armados, o que eles faziam exatamente quando os policiais identificaram que eles eram tratados? Sim, eles estavam vendendo, não estavam armados, mas aqui nessa favela em uma operação há um mês atrás, nós pegamos duas armas e a carga de droga também. Por enquanto não dá para precisar exatamente, tem muita coisa embalada, isso vai ser encaminhado para o Instituto de Criminalística, para que seja apurado, levantado, mas pelo menos, Bate, vou pedir licença até para o doutor aqui para tirar a caixa, a gente não mexe nisso tudo, mas olha só, nós estamos falando de uma caixa pesadíssima e pelo menos, pelo menos, mil frascos de lança perfume, viu Bate? Fácil? Esse aqui já está pronto. Muito bom o trabalho da polícia, muito bom. Esse aqui é o para preparo, para preparo e o pronto junto já. Muito bom. Muito bom. Tem que botar a polícia mesmo aí na Zona Leste. A operação continua.